Ainda não vão saber porquê, provavelmente nunca vão saber porquê, partilhou no seu primeiro vídeo de análise ao Big Brother. Cerca de duas semanas depois de proferir esta afirmação, Joana visitou o estúdio da Hyper FM e revelou, em exclusivo, os motivos que fizeram com que não fizesse parte do elenco de comentadores para a presente edição. Porque eu recusei, o convite. Não é o que não me agradou no convite, eu não me vejo como comentadora do Big Brother, porque eu vejo-me muito mais como concorrente. Então eu não me sinto preparada para comentar um Big Brother, basicamente é isto, confessou. Apesar de não comentar na TVI, Joana faz análises semanais do reality show no seu canal de YouTube, algo que considera, mais prático, eu não deixo de comentar o Big Brother, mas comento-o sozinha. Eu prefiro fazer o meu próprio programa, sinceramente eu tenho medo de tropeçar e de esfolar a cara naquele programa, tenho mesmo muito medo, porque é muita gente a ver, eu prefiro agora resignar-me à minha posição, conta. Nós tínhamos polémicas em, o amor acontece, mas era tudo em ponto pequeno, no Big Brother, se alguém diz alguma coisa é logo a explosão, eu continuo a comentar o Big Brother, mas faço-nos meus termos porque eu quero começar a trabalhar mesmo para mim, conclui Joana Aldo Kerk. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri